Eu entro na sua presença, pra receber seu poder E quanto mais o tempo passar, eu quero ver O povo sai desde a canta, além de mim vai ao chão E o povo glória na cabeça, e o dano de chão E o som da festa vai surgir, sua glória vencerá E o som da festa vai surgir, sua glória vencerá Eu entro na sua presença, pra receber seu poder E quanto mais o tempo passar, eu quero ver O povo sai desde a canta, e o inimigo vai ao chão É fogo e glória na cabeça, e o dano de chão Na cabeça do inimigo e nem paia, sua paz de vencedor Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa